Música Olá amores, bem vindos a mais um vídeo Hoje eu venho fazer um vídeo que as pessoas que me seguem no Snapchat As Snap Teasers me têm vindo a pedir desde há várias semanas Eu costumo partilhar no Snapchat os meus pequenos almoços e algumas receitinhas que eu invento Com ingredientes um pouquinho mais saudáveis E vocês ficam muito curiosas com uma receita em particular Que é o bolo de chocolate sem chocolate Sim, é bolo de chocolate entre aspas porque não leva chocolate Mas fica com a textura, com o cheiro e com o sabor do chocolate A sério, muito giro Espero que vocês gostem muito desta receita, que aproveitem as dicas E eu vou deixar também um posto no blog super detalhado Com todos os ingredientes e com o sítio onde eu os comprei Porque eu sei que algumas pessoas têm um bocadinho de dificuldade em achar alguns Eu acho que são todos simples de achar Mas de qualquer forma eu vou deixar no blog tudo bem explicado Que assim não há falhas, ok? Mas fiquem com a receita, espero que vocês gostem E vamos lá começar Para fazer esta receita eu vou começar por misturar todos os ingredientes em pó Vamos utilizar Uma colher de polvilho doce Ou polvilho azedo, também serve Uma colher de alfarroba, farinha de alfarroba Uma colher de canela Uma colher de açúcar de coco Que é um pouquinho mais saudável que o açúcar normal Duas colheres de farinha de linhaça Um pouco de fermento Depois disso vamos colocar um ovo Se vocês não quiserem colocar ovo podem colocar claras só E vamos misturar tudo Se ficar demasiado espesso e não ficar bem com a textura de bolo ainda Com a textura de massa de bolo Podem colocar ou outro ovo Um pouco de água Eu neste caso vou colocar leite E continuam a misturar até ficar mesmo com a consistência de bolo Podem levar ao forno, ao microondas E eu neste caso vou colocar na frigideira Vou colocar em lume brando Para ir cozendo por dentro Indo crescendo lentamente E fica super fofinho No fim vocês podem rechear Se quiserem eu vou utilizar um doce de morango Sem açúcar adicionado É mesmo uma delícia Parece que tem um recheio diferente Fica muito bom Espero que tenham gostado da receita amores Não se esqueçam de experimentar De me mostrar, de me marcar no Instagram Que eu vou adorar saber como é que correu a vossa receita Vocês podem utilizar outro tipo de açúcar Adoçante Eu não sei como é que vocês gostam de adoçar as vossas receitas mais fitness Digamos assim Eu neste caso usei só uma colher de açúcar de coco Que não adoçou totalmente o bolo Daí no fim eu preferir pôr um bocadinho de compota a rechear E quem segue o Snapchat vê que eu costumo fazer sempre isso Pôr um bocadinho de compota de doce sem açúcar Para adoçar porque assim Pronto, adoço de outra forma E acaba por dar uma textura extra E acaba por ficar mesmo um doce assim com um recheio Com cobertura Parece que fica mais Mais apetitoso Para aqueles dias em que precisamos de um doce Fica mesmo uma delícia Espero que tenham gostado do vídeo Amores não se esqueçam de deixar o vosso gosto Não se esqueçam de comentar em baixo Contem-me o que é que acharam da receita Se vão experimentar em casa Eu quero saber de tudo E subscrevam aqui o canal Amores não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal É só clicar por aqui Ou no botão vermelho abaixo E assim ficam inscritas Não precisam de ter vídeos no Youtube Nem ter um canal com vídeos Para subscrever Basta ter uma conta Google Uma conta Facebook Qualquer conta dessas Para subscrever E não perderem pitada Do que se passa por aqui Não se esqueçam de me seguir também Nas redes sociais Carina muito à frente No Facebook, Instagram e Blog No Snapchat Se quiserem ser uma das Snap Teasers Que me acompanha em direto e em tempo real Sigam muito à frente Espero que tenham gostado deste vídeo Amores Um beijo enorme E até ao próximo Olá Amores Bem-vindos a mais um vídeo Hoje vamos fazer O open box E o unboxing Desta caixa aqui Da